O Nissan X-Trail, um modelo que traduz como poucos a proposta de um veículo versátil para todos os tipos de terreno, acaba de ganhar uma nova geração e reforça suas características de design, desempenho e conforto. Com duas versões de acabamento para o mercado nacional, a SE e a top de linha LE, o novo Nissan X-Trail vem direto da planta de Kyushu no Japão, com uma renovada e marcante identidade visual. Com muitos diferenciais exclusivos para o segmento, vale o destaque para a combinação do motor 2.0 16 válvulas, aliada à requintada tecnologia da transmissão automática X-Tronic CVT, que os consumidores brasileiros já conhecem em modelos como Sentra e Murano. Apesar do mesmo nome, falamos de um novo utilitário esportivo da Nissan. O novo Nissan X-Trail ganhou uma nova plataforma, novo chassi, novas suspensões e carroceria, construído para ter alta performance e excelente dirigibilidade em todos os tipos de terreno. As linhas estão mais modernas, o conjunto óptico cresceu, assim como o para-choques e as colunas traseiras, que estão mais largas e com recorte anguloso. Como você pode notar, o desenho frontal segue o estilo da linha de veículos off-road da marca. Mas o que não passa desapercebido mesmo são o teto solar, o mais amplo do segmento, e o rack de teto, com faróis integrados. O teto solar mede 77,1 centímetros de comprimento por 74,3 centímetros de largura. Já os inovadores faróis integrados ao rack, que só podem ser acesos com a opção de farol alto, tem a importante função de garantir segurança ao motorista em locais sem trânsito de outros automóveis e com pouca ou nenhuma iluminação. Ou seja, o farol é muito eficiente, onde a luz precisa ser realmente forte e de longo alcance. Mas não oferece o risco do ofuscamento da visão de outros motoristas. No interior, também muita reformulação. Os fãs do X-Trail, acostumados ao painel de instrumento central, certamente vão gostar da nova proposta. Nesta geração, ele foi transferido para a frente do motorista, numa condição de visualização privilegiada. Já para os bancos, tecidos especiais na versão SE e revestimento em couro para LE. Aqui vale outro comentário. Os bancos traseiros tripartidos na proporção 40-20-40 e que têm encosto reclinável, um cuidado que faz muita diferença para os passageiros. Depois, a riqueza de porta-objetos. No console central e no centro do painel, por exemplo, espaços explosivos e com tampas. Para completar, um porta-luvas de 15,7 litros de capacidade e porta-copos planejados com entradas de ar para manter a bebida na temperatura desejada, seja fria ou quente. Quanto ao acabamento, toques de bom gosto nos detalhes pintados em cinza alumínio ou os novos botões de acionamento do controle de tração 4x4, sistema de ventilação e também do volume do rádio, que seguem um padrão harmonioso de estilo. Mais atrás, outra exclusividade, um porta-malas configurável e lavável. Com capacidade para 603 litros, pode aumentar o espaço para 885 litros com a retirada da cobertura que oculta a carga e chegar a 1.773 litros com o rebatimento dos bancos. Mas prático mesmo é a possibilidade de lavar o compartimento de carga. Como autêntico utilitário, o X-Trail traz a tração 4x4 All Mode com acionamento eletrônico, que pode ser ativado de maneira simples por meio de um botão no painel. Depois, para vencer obstáculos, o condutor tem o sistema de bloqueio de diferencial central, recurso que distribui a força entre os eixos traseiro e dianteiro. Com boa altura, ele apresenta facilidades para transpor trechos inclinados, com ângulos de 28,7 graus para ataque e 23,6 graus para saída. Aliás, a posição de dirigir mais elevada, a direção com assistência elétrica, a ampla visão e a suspensão bem acertada, que garantem a tranquilidade para suportar os solavancos do fora de estrada, formam ainda um excelente conjunto para quem enfrenta apenas as irregularidades do asfalto da cidade. Não fique surpreso se ao dirigir o novo X-Trail, tenha a nítida sensação de estar guiando um sedã. Sim, mas estamos falando efetivamente de um modelo construído no conceito All-Roads, o que nos leva a querer conferir também o conjunto mecânico deste modelo, pois o novo X-Trail sai de fábrica equipado com o conjunto Powertrain dos mais confiáveis e eficientes na atualidade. Sob o capô, o motor Nissan de 2 litros e 16 válvulas movido a gasolina, com bloco e cabeçote de alumínio e dotado de comando de válvulas variável. A transmissão automática é a segunda geração da X-Tronic CVT, que trabalha com um sistema continuamente variável, baseado em duas polias e uma correia. O resultado, além do funcionamento muito suave, são respostas ágeis em qualquer situação e bastante economia de combustível. Sucesso de vendas e premiado em vários países, o novo Nissan X-Trail realmente chega muito competitivo ao Brasil. São três cores disponíveis, Preto Prestige, Prata Platinum e Cinza Prestige. Para os apreciadores da personalização, a Nissan criou uma linha de acessórios que inclui engate removível para reboque, rodas de liga leve de aro 17 polegadas, capa dos retrovisores com repetidores das luzes de direção, barras de teto, aerofólio de teto, entre outros itens. Mas para fechar, um grande diferencial, sem dúvida, é a garantia de fábrica de três anos. Música 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 Música